Olá, eu sou a Renata Carizia e hoje eu vim trazer para vocês essa maravilhosa torta red. Me acompanha aqui no passo a passo. Vamos começar a nossa torta red. Ela é muito fácil, muito simples. Lembrando que todos os meus ingredientes secos já estão peneirados. Então aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de açúcar refinado e uma pitadinha de sal. Misturo super bem. Aí aqui eu tenho 125 gramas de manteiga. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Pomada, como a gente fala. Ok? Para misturar. Aqui é só misturar. É muito simples essa massa. 50 gramas de ovos e 1 grama de corante Grand Chef hidrossolúvel. Eu estou usando na cor vermelho, óbvio, porque a nossa receita é uma torta red. Então aqui é só misturar até ficar todos os ingredientes bem homogêneos. Embolou minha massa. Eu vou passar um filme plástico e eu vou levar aproximadamente 20 minutos na geladeira para descansar. Agora nós vamos fazer um creme de confeiteiro delicioso que não vai ovos. O grande segredo desse creme é que ele vai creme de leite de lata com soro, que vai dar um sabor todo diferente na sua receita. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho meio litro de leite integral, 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite de lata com soro. É muito importante o soro, porque é ele que dá um sabor todo especial nesse creme de confeiteiro diferente. E 40 gramas de amido. É muito importante que se bata tudo no liquidificador por causa do soro do creme de leite. Já transferi para uma panela alta. Vamos levar ao fogo médio. E vamos mexer até engrossar. Aproximadamente de 10 a 12 minutos. Chegamos no ponto do creme, já transferi para uma vasilha, chegou no ponto, já transfere. Aí eu vou colocar o filme plástico, mas que grude mesmo no creme, pode grudar no creme. E eu vou deixar isso aqui descansando de um dia para o outro, tá? Eu coloco o filme plástico para que não crie aquela película. Você não vai criar aquela película e não fica legal no seu creme, ok? A nossa massa já descansou. Eu vou colocar numa assadeira com um fundo removível. Ela tem 20 centímetros de diâmetro. Então nós vamos espalhar primeiro no fundo e depois na lateral. Eu posso ir abrindo com a mão mesmo e espalhando. Colocada a massa na assadeira, lembrando que a assadeira tem o fundo removível. Vou furar com um garfinho, porque ela é grande, estou fazendo uma torta maiorzinha. Lembrando que se for em mini assadeirinhas, forminhas de empadinha que você pode pôr, não precisa furar o centro. Vou levar a 160 graus, aproximadamente de 10 a 12 minutos. Agora nós vamos finalizar a nossa torta red. Aqui eu já tenho um chocolate nobre, pré-cristalizado. Aqui estou trabalhando com o sabor meio amargo, mas poderia ser branco, pode ser ao leite. Eu vou proteger o fundo da minha tortinha. Vou esperar isso aqui secar para vir com o creme. Então isso vai proteger a minha torta. Ela vai ficar crocante por muito mais tempo. Já secou, já cristalizou o chocolate. Eu vou colocar o creme que nós fizemos. Ele está totalmente frio. Eu vou espalhar aqui na minha torta. Vou colocar morangos picados, mas você também pode trocar as frutas. Ou também se você não quiser, é só não colocar nenhum tipo de fruta. Coloca bastante para ficar uma torta bem generosa de recheio. Aqui eu estou com um bico pitanga pequeno, mas você pode usar o qual você desejar. Eu vou fazer umas pequenas rosetas de chantilly. Aí aqui você pode colocar a fruta que você quiser. Mesmo que não tenha nenhuma fruta no recheio, não tem problema. Aqui no caso, óbvio, vou usar morango, porque eu recheio com morango. Mas também poderia estar usando outras frutas. Pessoal, está finalizada a nossa torta red. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima vez, aqui na Padaria 2000. E aí E aí E aí E aí Amém.